E... 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 Pois é, eu quero chamar a sua atenção Pra dar aquela força Clica aqui abaixo, ó Abaixo desse vídeo tem um botão É só clicar nele, você já dá a força Para se inscrever E curtir o vídeo Aqui no canal do Youtube Dá aquela força e olha, manda Pra todo mundo, parente, cachorro Gato, passarinho, manda pra todo mundo Pra dar aquela força, galera Clica aqui abaixo e dá uma força no canal Sérgio Som Brasil aqui no Youtube Valeu Ô Lula, quer dar um tchau? Companheiro, dá uma força pra ele aí, companheiro Ah, tá certo Agora não vai ter ninguém querendo, Lula Companheiro, por que você fala assim, companheiro? Ah, Lula, sei lá Agora é a era do Bolsonaro, Lula Ô coisa feia